Olá, meus queridos, estamos retomando ou dando sequência à aula da semana 20, uma vida vitoriosa fluindo no Espírito. Na primeira parte nós terminamos apresentando essa imagem que representa, significa algo importante a considerarmos, o fato de que muitos cristãos, homens e mulheres, vivem acorrentados, aprisionados, não tem condições de andar com liberdade, de fluir de fato, porque mantém hábitos pecaminosos, atitudes pecaminosos, palavras inadequadas, pensamentos inadequados, sentimentos que são nocivos, traumas do passado, coisas que já poderiam ter sido resolvidas, mas que infelizmente ainda são mantidas, como que se fossem sentimentos e atitudes e até pecados de estimação. Vamos romper com tudo isso. Nós podemos romper, romper radicalmente com o pecado, romper radicalmente com pensamentos, atitudes e sentimentos que nos aprisionem. Por isso nós vamos dar sequência respondendo a segunda pergunta dessa temática. Quais as implicações de fluir no Espírito? E para isso nós vamos lançar mão principalmente de textos bíblicos, que são textos-chave para a compreensão do que é fluir no Espírito. O primeiro texto está em Efésios capítulo 5, versos de 18 a 20, e nós estamos destacando aqui o versículo 18. Na primeira parte nós falamos sobre as obras da carne e as manifestações, as virtudes do fruto do Espírito. Nesse texto nós temos aqui um resumo, nós temos aqui duas expressões que configuram-se de um modo representativo as obras da carne e as virtudes do fruto do Espírito. Embriagar-se com vinho é uma forma de representação das obras da carne. A embriaguez, agora falando de forma bem literal, a embriaguez ela se dá pelo uso de alguma substância química que coloca a pessoa sem noção do que de fato está acontecendo, de como ela coordenar, de como ela controlar seus pensamentos, seus movimentos, suas ações. Tanto que é crime dirigir embriagado. Infelizmente nós não temos a intervenção ainda adequada para coibir esse tipo de crime, mas é configurado o crime dirigir embriagado. Por quê? Porque a pessoa que está embriagada, dirigindo, ela está colocando em risco a vida dela e a vida de tantas outras pessoas com quem ela se relacionar, com quem ela tiver contato. Por analogia nós podemos dizer da mesma maneira que a embriaguez que pode ser provocada pelo pecado, pelas obras da carne, elas também colocam a vida em risco. Colocam a nossa vida em risco, colocam os nossos relacionamentos em risco. Um homem, uma mulher, casado, casada, ele coloca o seu casamento em risco quando ele está embriagado pelo pecado. Então essa analogia, essa metáfora é muito forte e eu gostaria que você considerasse com muita atenção. Mas o texto prossegue dizendo que isso leva a devassidão, isso leva a uma atitude ou atitudes que nos distanciam do padrão da vontade de Deus. E Paulo vai dizer assim, então não deixem-se embriagar pelas obras da carne, pelo vinho, mas ao contrário, deixem-se encher do Espírito. Esse encher do Espírito, é importante nós mencionarmos que uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós já recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo já está em nós. Mas se ele já está em nós, por que que então eu devo procurar ser cheio do Espírito? Para responder essa pergunta, precisamos checar outros textos bíblicos. Efésios capítulo 4, verso 30, como eu já mencionei, desculpe, eu mencionei capítulo 4, verso 13, que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre este importante tema. Paulo continua dizendo assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Uma vez que fomos alcançados por Deus, seu Espírito em nós habita, e justamente porque ele habita em nós, nós nos relacionamos com o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Quando pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. É como um filho, uma filha que desobedece o pai ou a mãe, e com certeza esse pai e essa mãe ficam entristecidos por causa das atitudes dos seus filhos. O Espírito Santo se entristece quando nós não damos ouvidos a ele, quando nós ignoramos a sua clara direção. Por isso, eu, nesse momento, chamo a sua atenção. Como filho, como filha do Senhor, alcançado, alcançada pela graça de Deus, cuja ação do Espírito Santo atua em você, você, em seu relacionamento com ele, tem lhe dado quantas alegrias. Em seu dia a dia, você tem procurado alegrar o Espírito Santo? Que assim seja, que assim seja para cada um de nós. Primeira Tessalonicência 519, Paulo será ainda mais contundente. Ele diz, não apagueis o Espírito. Numa outra tradução vai dizer, não extingais o Espírito. Obviamente que jamais o Espírito Santo poderá ser extinto de nós. Mas nós podemos, se permitirmos que pecados façam parte do nosso cotidiano, práticas pecaminosas não sejam por nós buscadas a vencer, a nos tornarmos vitoriosos sobre o pecado, nós acabamos apagando a ação do Espírito, ou seja, impedindo que o Espírito de Deus atue com liberdade em nós. E nos conceda justamente a vitória sobre a carne, a vitória sobre os desejos maus, a vitória sobre o pecado. No texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Esse versículo deve ser por nós absorvido, internalizado. Quando nós olhamos para essa revelação, nós temos aqui uma afirmação do apóstolo Paulo, que também inspirado por Deus, nos estimula a pensarmos, queridos. Eu gostei que você fizesse esse exercício comigo agora. Vamos retomar agora mais detalhadamente essas frases. Digo, porém, o seguinte, então observemos com atenção, vivam no Espírito. Outra tradução vai dizer, andai no Espírito. Colossenses, capítulo 2, vai dizer que aquele que diz crer nele precisa andar como ele andou. Aquele que diz crer em Jesus Cristo precisa andar como Jesus andou. Vivam no Espírito. E vocês jamais, jamais, satisfarão os desejos da carne. Ora, por que então continuamos a satisfazer os desejos da carne? A resposta é óbvia. Por que não vivemos no Espírito? E por que não vivemos no Espírito? Por que damos vazão aos desejos e à vontade da carne? Por que temos permitido e alimentado mais a esfera humana? O nosso estilo de vida está tão impregnado dessa cultura consumista. O nosso estilo de vida está tão impregnado da cultura do conforto, do bem-estar, do trabalhar para adquirir bens para que nos façam felizes. Essa, meus queridos, esse é o pensamento dominante. O pensamento dominante na sociedade evidencia a busca pelo prazer. Evidencia o comodismo, o conforto. Ah, pastor, mas isso acontece com quem não tem Jesus. Observe bem como os nossos irmãos e irmãs cristãos evangélicos e evangélicas a forma, o estilo de vida dessas pessoas ou de nós, porque nós somos essas pessoas. Observe quantas vezes nós nos preocupamos em repartir com quem necessita. Quantas vezes nós sentimos a dor do outro. Quantas vezes nós nos importamos com aquele que está necessitado ou necessitada. Quantas vezes nós abrimos mão do nosso salário para abençoar o reino de Deus. Agora, eu não estou falando sobre dízimos e ofertas, apenas. Dízimos e ofertas são manifestações, são atos de obediência, de amor, aquilo que o Senhor já nos tem dado. Mas nós podemos ir além. Infelizmente, nós acabamos adquirindo uma cultura de que a entrega do dízimo ou de uma oferta, geralmente, não tão expressiva. E aí, eu não estou aqui querendo preconfigurar numa questão monetária, mas no que ela representa. Porque o valor pode mudar de família para família, de salário para salário, mas a intenção, o que ele representa, é algo que nós precisamos considerar. Quantos de nós, de fato, estamos dispostos a nos despir do velho homem, a nos despirmos das coisas desta vida para incorporarmos os valores do reino de Deus, de modo a nos desprendermos deste mundo e nos afixarmos nos valores do reino de Deus. Isso pode ser observado em nossas atitudes, em nosso compromisso com Deus, se nós estamos dispostos a orar, a cultuar, a entregar as nossas vidas ao Senhor de todo o nosso coração. Pensemos, pensemos, porque há tanto hoje sendo feito, mas nós precisamos considerar se o que estamos fazendo está vinculado à motivação correta, à glória de Deus. Pois bem, diante destas questões, nós vimos o que significa uma vida no fluir no Espírito, quais as implicações do fluir no Espírito com base nos textos bíblicos. E fechando esta parte, eu quero considerar com você, o que virá depois disso? Uma vez que eu entendo o que é fluir no Espírito, uma vez que eu entendo as implicações de entrega, de consagração, de submissão à vontade de Deus, quais resultados nós podemos alcançar? Essa é a pergunta que nós vamos responder na sequência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL